DJ LK Eu quero tchau, eu quero tchau Se liga nessa violanda Eu quero tchau, eu quero tchau Eu quero tchau, 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 tchau Já cantei barabará, já cantei berê berê Já cantei do tchau tchau, já voto sempre selelê Depois tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchau tchau Agora eu tô chegando, vem daqui, vou te mostrar Você me bagunça, toda de manhã que eu vou parar Jogo na parede, te chamo de larga ficha Ah, delícia, ah, delícia A pegada de o tempo é feio, sacou uma topista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu canso na balada, a mulher é da grisa Ah, delícia, ah, delícia Quando eu canso na balada, eu vou te colocar na lista Ah, delícia, ah, delícia Vem! Ah, delícia Ah, delícia DJ S, I, DOS Dance into the beat, DJ Eric Ney Peguei na balada, foi treino pra gritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar A mina mista, eu não enxergo, esse pai vai ficar cá Eu não creio que é isso, ela disse, vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba, já cedo Dizendo o tempo Um grande Interesting Eu não creio que é isso, zona que não faz Onde o verão vai pegar não vai ter get because A saudade inteira vai cantar Quando me desnuda Aí ósame lá Eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá